Bruna é chamada, gente, no confessionário e a produção está analisando as imagens. Será expulsa a qualquer momento? Mais uma notícia do Big Brother, pessoal, chegando. Mas antes, deixa o seu like aí no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. E agora vamos para a notícia. Boca pois, pessoal, a treta envolvendo ali o bate-boca com Bruna, pessoal, e também ali o César Black. Ela se alterou bastante, foi pra cima dele e os internautas estão comentando, gente, que ela vai ser expulsa. Como assim, pessoal? Pois bem, a gente não é a primeira vez, né, pessoal, que Bruna já se estressou e ficou nervosa e agrediu verbalmente, né, gente, xingou também o César Black de machista várias vezes, segundo ele, né, gente, ele ficou bastante revoltado com isso, porque ela chamou ele de moleque e foi uma calúnia dizer isso pra ele, chamando ele de machista, pessoal. Segundo os internautas, isso é crime, né, gente, então toda, né, gente, essa atenção envolvendo, aí, essa treta entre os dois, pessoal. Vale lembrar, né, gente, que Bruna foi chamada no confessionário na manhã desta quinta-feira, gente, a produção, segundo as internautas, estão analisando as informações, estão analisando as imagens, se realmente houve agressão ou não, pessoal, mas a qualquer momento pode surgir mais alguma coisa, né, gente, vale lembrar que Bruna sempre foi, né, pessoal, teve esse perfil aí, gritante, grita bastante, nervosa, explosiva, né, gente, vai pra cima mesmo, e os internautas comentam, né, gente, que ela passa dos limites às vezes, não somente ela, né, gente, como também a Larissa, pessoal, essa treta, né, a gente se envolveu aí por conta da Larissa também, pessoal, isso porque a Bruna estava ouvindo por trás da porta o César Black conversando com a Domitila na cozinha, onde ela disse para a Domitila que a Larissa entrou, né, gente, com regalias, com informações de fora e não era justo isto, né, gente, então, nesta hora que a Bruna se exaltou e foi pra cima tanto do César Black também como a Domitila também, né, gente, só que a Domitila não levantou a voz, ficou na classe, né, gente, não foi no nível dela não, não, pessoal, mas eu quero saber a opinião de vocês, é isso, pessoal, se surgirem mais informações sobre isto, né, pessoal, se realmente houve agressão ou não, a produção será, vai se pronunciar a qualquer momento, né, gente, aqui, e qualquer coisa, voltamos, pessoal, com mais informações sobre isto aqui em nosso canal, e eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam de tudo isto, nessa briga que teve entre a Bruna e também a Evo, ouviu as amigas dela também, nas Dias Desertas, com a Aline, que foi pra cima também do César Black, e aqui você, de que lado que vocês estão dessa história, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre isto, e assim que surgirem mais informações sobre isso, eu trago para vocês aqui em primeira mão, então é importante você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para ficar informado com todas as informações do BBB, fico por aqui, um beijo grande, até o momento, a qualquer momento, voltamos com mais vídeo aqui em nosso canal, fico por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, tchau, tchau!